De volta com a Amazona Secor pra te contar que um homem em uma moto tentou assaltar um morador do conjunto Renato Souza Pinto no Cidade Nova, zona norte de Manaus, só que levou a pior. A vítima reagiu e foi pra cima do ladrão. Depois disso, outros moradores também.